Mas antes de a gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Manu desiste do quarto branco e aperta o botão e está no paredão. Não durou muito o quarto branco. Após eles serem confinados na tarde deste domingo, Manu deu a ideia de apertar o botão e ela disse Se você apertar o botão, você tem a chance de estar imune. Se você não apertar o botão, você está no paredão de qualquer maneira. Vai dar tudo certo. A prova é ver se a gente tem coragem ou não. Neste momento, Felipe pensa melhor e diz Se você não apertar, eu aperto. Então Manu responde que ela deu a ideia e ela que vai apertar. Então Manu aperta o botão vermelho e está no paredão sem ela saber. Os três participantes permaneceram sentados enquanto não eram liberados. Os três ficaram amigos um do outro. Manu decidiu apertar o botão por achar que já estava no paredão e ela queria sair de lá e ela apertou o botão. Pois ela que teve a ideia de apertar o botão. E eles especularam que quem apertou o botão pode ganhar a imunidade. Mas ela não imagina que somente ela está no paredão e que não vai ganhar a imunidade. E agora com certeza Pyong vai indicar prior para o paredão. E você? O que você achou de tudo isso? De Manu ter apertado o botão e ter saído do confinamento? É realmente ela que deu a ideia de apertar o botão e ela decidiu apertar o botão. E aí E aí E aí